E aí, Silva, em 2015, estamos aqui na ativa até hoje, cara humilde, cara top, merece estar com o sucesso que está hoje, casa lotada, festa lotada, né Sérgio? Sim, cara, graças a Deus, nossa caminhada é longa, né, desde 2015 que a gente veio batalhando, a gente se conheceu em 2015 e a gente se encontra aí todas as vezes, no segundo ano consigo, tipo que a gente está aqui junto, né, isso é bom demais. É isso aí, é um prazer pra mim, gente, hoje estar entrevistando ele, né, inclusive já topei com ele em vários eventos, né, não só como locutor de palco, apresentador, mas hoje eu estou aqui como cobertura de evento, apresentando, entrevistando ele, pra mim é um prazer, viu, Sérgio? Ô Giovanni, eu que agradeço, cara, são caras que sempre ajudam a gente, sabe que eu já te falei isso o ano passado aqui, isso foi no palco aqui, são caras que sempre estão do nosso lado, agradecer a vocês aí, agradecer a impacto, né, divulgações, sempre ajudando a gente, divulgando o nosso trabalho, só gratidão por tudo, viu, cara? É, só pra deixar esclarecido sobre a galera que ainda não conhece Sérgio Silva, nas nossas redes sociais, né, Sérgio Silva é de Montes Claros, né, Sérgio Silva? Eu, hoje eu moro em Montes Claros, mas sou natural de Brasília e de Minas, né, mas hoje eu me considero Montes Clarense, que já tem 11 anos que eu tô lá. Aí se chama que o cara é top, Festa do Grilo 2023. A partir de agora, eu trago pra vocês, na Festa do Grilo 2023, ele, ele, Sérgio Silva, o Grilo! Sérgio Silva, o Grilo 2023. Sérgio Silva, o Grilo 2023. Sérgio Silva, o Grilo 2023. Prepara pro dia que eu cheguei, moçada! Sérgio Silva, o Grilo 2023. Sérgio Silva, o Grilo 2023. Espírculo 2023. no Qualquer que eu cheguei, moçada! Qualquer que eu cheguei com l batata pra vocês? Sérgio Silva, aroca cento. 8 mil horas antes de loop! Sérgio Silva, o Grilo 2022. Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não há Que comunidade do fulano Você não pega ou finge Só pra mostrar que a gente vai trazer Você não liga, não vem Você não usa o fim Pega o seu corpo Pega o seu corpo Pega o seu corpo Pega o seu corpo Galera, acontecendo aqui Na comunidade do Grilo 2023, a festa Sérgio Silva no palco Agora, olha só A multidão que veio Acompanhar Sérgio Silva Galera, ao vivo Na festa do Grilo 2023 Na comunidade aqui Em Capelinha, olha só Eu não sei como é que eu vou fazer isso Mas eu vou chegar lá na frente Tá acontecendo Show do Sérgio Silva Ao vivo, Sérgio Silva é ele Que é sensação do momento Aqui na região E nós vamos trazer pra vocês aí Tudo sobre o movimento Tudo sobre o que tá acontecendo nesse evento Vamos fazer entrevista com a galera Chama no piseiro E nós vamos no meio do povo Fala comigo Sérgio Comprometido também Tá fugindo das mulheres Meu Deus do céu Tá gostando do evento aí? Não, tá gostando? Tá Tá Qual que é o seu nome? Jardino Junte Poços d'água Poços d'água? É Top, top Obrigado Vamos, vamos Vamos no meio da galera Vamos conhecer a galera aqui Vamos filmar Como é que é? Pota a pata Pota a pata Pota a lá Fala comigo Cadê, cadê? Pota a pata Atrevista é nóis, porra Cê é de onde? Capelinha Capelinha Qual que é o seu nome? Gilson Fala do Gilson, Capelinha Tá curtindo o evento aí? Muito bom Top Tá bebendo Tá bebendo Vamos, chama no piseiro Fala comigo, pagaceiro Ô, cê ganhou o copo Nesta rola Ganhei, ganhei, ganhei Qual que é o seu nome? Sérgio Sérgio Silva também É o Sérgio Sérgio Silva também Sérgio Silva? É É charada o cantor Carada Cachorrão isso aqui, viu? Cachorrão Nossa, arame pesado, viu? Chama, bebê Filma, filma tudo Ô, cê bonita aí, ô Ô, cê galera bonita Marcando presença aí, ó Aquela abraça Um beijo de coração Da nação Cê é de onde? Araçuaí, Minas Gerais Onde? Araçuaí Galera de Araçuaí Marcando presença aqui Na comunidade do Grilo Qual que é o seu nome? Um beijo de coração de vocês aí Gabriel Barra Gabriel Barroso Gabriel Barra de Araçuaí Estreio, tô aqui com ele Lindomar O cara do Espeto, né? Qual? Fala comigo, Lindomar Restaurante Tradição do Espeto De Capelinha Com uma barraca aqui Em Grilo Isso aí Lanche bacana Espetinho Bebida gelada Só coisa top Essa aí, Tradição do Espeto Aqui na Festa do Grilo Não é isso? Festa do Grilo Festa do Grilo É isso aí, ó Ele já me convidou Com o meu espetinho aí Na Tradição do Espeto Eu não tive oportunidade Lindomar Cara top Gente fina Acompanha nós Nas redes sociais aí E é isso Qualquer dia Qualquer dia Desse eu vou bater lá E eu já convido a galera Pra ir lá É pertinho do BH Pertinho do Supermercado BH Ao lado do Mercado BH Vocês vai lá Pra almoçar Com a cortesia da casa Pra avaliar o nosso trabalho Isso aí Pacto de divulgações Valeu, obrigado Lindomar Tradição do Espeto Obrigado, obrigado Capelinha Obrigado Fala comigo Você é de onde? Capelinha Capelinha Tá gostando do evento? Peça top Qual que é o seu nome? Caique O que que cê tá bebendo aí? Um Red Lab Com elegência Espera aí É leite? Red Lab É uísque É uísque? Red Lab Hoje em dia Você tá bebendo leite? Fregado aí Festa top Festa top Bora então Bora curtir Falar com essa galera Que cês é de onde? Aqui é de Minas Novas Santana Minas Novas Santana Marcando presença Qual que é o seu nome? Meu nome é Sidney Sidney De Minas Novas Santana A galera tem peso aqui Galera de Minas Novas tem peso É Ó a loia aí ó Fazer para o filho Qual que é o seu nome? Wesley Wesley Tá gostando do evento? Nossa É muita coisa envolvida Esse churro falso Nem dá um paladinho Tocam Não é nós Somos nós Tá Fala que as moças bonitas da festa Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Aline Aline Chega de cima Minas Novas Minas Novas Galera de Minas Novas Você tá gostando do evento? Que mais? O melhor da região Não tem jeito Chama Fala que esse cara aqui É tomando leite Qual que é o seu nome? A galera de Santana aqui É diferenciada Você é de onde? Você é de onde? Da Minas Novas Oi? Minas Novas Minas Novas Galera de Minas Novas Diferenciada Oi? Você tá diferenciada Nós tamo bruto Aqui ó A galera de Minas Novas Tá em peso aqui Em peso Não vai quebrar tudo aqui Pia da puta Vamos quebrar tudo É Luana Luana de onde? Eu sou de duas regiões Ponte Nova e Pé da Ilha Situbal Pé de Ponte Nova Mais ou menos Eu vou lá direto Ah sim Mas Só que a minha região mesmo Mas não se tua Pé da Ilha ali Ah sim Você tá gostando do evento? Demais Dá conta É isso aí E fala pra gente Deixa um recado Pra quem não veio Você tá perdendo demais A festa foi boa demais A festa foi boa demais A ótima festa A festa tá boa? Boa Qual é o seu nome? Lucas É o Lucas De onde você é parceiro? Hã? De onde você é? Lagoa Grande Lagoa Grande Lagoa Grande Galera de Lagoa Grande Marcando presença Tá gostando do evento aí Não Galera Muita mulher é boa Muita mulher é boa? Você tá sozinho Por que então Descremado? Hã? Não Eu vim para um amigo meu Mas eu arrumei uma já Carrei uma Você tá bebendo o que? Whisky Red Bull Whisky Red Bull? Normalmente achei que era lente Não Suelho Suelho Obrigado pelo presente Qual é o seu nome? Jailson Daíl Jailson Você é de onde? Lagoa Grande Jailson, Lagoa Grande Chama Tá gostando do evento Bom demais Fala comigo Onde parece? Seu nome é Donde? É eu que sou Donde Donde do Farnes Falou Donde Tá gostando do evento? Tá gostando do evento É evento maravilhoso Parabéns ao pessoal do Grilo Festa maravilhosa Primeira vez que eu venho Apaixonei Muito boa Sei de onde? Sete capelinhas aí Eu sou de água boa Mas moro em capelinha Há 23 anos Caramba, é capelinha esse já É capelinha esse Top, top Vem curtir a festa então Vem curtir a festa do Grilo Maravilhosa Maravilhosa Falei Donde Fizero Bó Fizero Bó Fizero Bó Fizero Bó Fizero Bó Fizero Bó Jair Stroy, Nova Serrana. Tá gostando do evento? Ótimo, excelente. Top demais. Deixa o recerto a quem não veio. Quem não veio perdeu, melhor festa da região. Top, top, top. Quem não veio perdeu. Deu vídeo longe, vídeo Nova Serrana só pra prestigiar essa festa maravilhosa. Top demais.